A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando cantas eu fico surdo porque te ouvir é só um absurdo A CIDADE NO BRASIL 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 Nós não fazemos massa em quase, o intuito é fazer massa bruta Sua alegria que mata tua tristeza, torque pela tua tristeza Purifico mentes impuras e traindo dúvidas e incerteza Tua certeza? Tenta nos parou fazer frente, perto nem estão, forte nem são Somos proprietários da escola e vocês alunos, essa é a questão Podem falar o que quiser, não somos melhores desse gang Estamos diante da lição 100 Dá lição 100, tá mudando e dá lição 100 Isso é profisco Aula dada, é pé equilíbrio Slow, 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 slow Obrigado.